Legislação de Trânsito Especial PRF, FCC Agente Estadual de Trânsito DETRAN 2019 Uma das competências do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, é estabelecer as diretrizes do Regimento das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações, JARI. Item correto, CTB, art. 12, inciso 6. Compete ao CONTRAN estabelecer as diretrizes do Regimento das JARI, FCC, Agente Estadual de Trânsito DETRAN 2019. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito e credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Item errado. Compete ao órgão máximo executivo da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio, ou a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Contudo, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito na forma estabelecida em norma do CONTRAN. Funril, Policial Rodoviário Federal 2009. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Sobre as competências atribuídas aos respectivos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, é correto afirmar que Compete ao Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Item correto, estabelecer as normas regulamentares referidas no CTB e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito e coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades, é competência do CONTRAN. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado ou sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.